O que o PT está assustado com o índice de rejeição do senhor prefeito da cidade de São Paulo? Fernanda Nádia. Pesquisa do Datafolha revela que atualmente só 18% da população aprova a sua administração. 18%. Esse é o índice de uma coisa chamada arrogância, arrogância. Mas os números, os números são bem piores, bem piores. Eu sei que o PT encomendou ao Vox Populi uma pesquisa para uso interno. Só para ele, PT, nessa pesquisa, o índice de rejeição do senhor prefeito Fernando Haddad explode. Só 12%, 12% avaliam o seu governo na prefeitura como aproveitável. Para usar um termo mais ou menos. Aproveitável. Só 12%. Bem, aí, aí entra um item mágico para melhor mostrar como são as coisas. Para melhorar tudo. Já que tudo no Brasil hoje é marketing. Especialmente no que diz respeito ao governo. Marketing. 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 Tem que ser marketing. Tudo marqueteiro. Tudo marqueteiro. A ordem, então, a ordem, então, a ordem, então, é fazer propaganda para melhorar a imagem do prefeito. Vamos melhorar a imagem do prefeito. Como? Marketing. Já existe uma verba de 90 milhões de reais para contratar uma agência de publicidade. 90 milhões de reais. E, então, a propaganda vai dizer que o prefeito de São Paulo é o melhor prefeito do mundo. O melhor prefeito do mundo. No país do marketing e da mentira, vai funcionar. Vai funcionar, sim, como tem funcionado sempre. Vai funcionar. 90 milhões de reais para gastar, a fim de melhorar a imagem do prefeito. Então, vocês se preparem para o bombardeio. Um verdadeiro, um verdadeiro bombardeio. E muita gente, muita gente, isso é que é o pior, muita gente vai acreditar, vai acreditar que ele é mesmo o melhor prefeito do mundo. Vai acreditar. Pelo menos, até quando eu chegar, o caderno do IPTU. IPTU, quando chegar, o caderno do IPTU. Arrogância tem o seu preço. 90 milhões de reais não basta. 90 milhões de reais. E você, como eu, nós dois e todos os outros, vão ajudar a apagar. Obrigado.